Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Olha com quem estou aqui hoje... Pera, tá valendo? Tá valendo? Nossa, sério? É simples, né? Não, tem 3, 2, 1 aqui, aqui é... Estou aqui com Cauê, baixa memória. Aruan, placa cortante, autêntica. Oi, galera. Oi, meninas. E hoje eu vim fazer o desafio do alfabeto aqui na Movimento. A gente vai ficar em Movimento, né? Movimento onde eu gravo meus vídeos aqui na produtora. Viemos todos gravar aqui. Merchan não tá recebendo nada pra fazer isso. Tô mesmo não. Alexandre, bora me pagar pra valer, né? Por favor, por favor. Não tá aqui a pessoa que me paga. Então, Kiko, o que é o desafio do alfabeto? Vamos sortear uma letra. A gente vai ter que pegar pelo Movimento aqui inteiro, pro estúdio que é aqui em cima e a parte lá. Dá um exemplo, dá um exemplo pra gente, por exemplo. Tipo C. C. Cadeira. Cachorra, cachorra. Isso aqui não, isso aqui é B. Banco. Não, cadeira. Não, isso é cadeira. Não, isso é banco. O nível é, não pode pegar nenhum equipamento eletrônico. Televisão, computador, mouse, teclado, celular. Por que? Celular? Não, porque tá muito fácil, tá muito exposto aqui. Tem que ser uma coisa assim, ó. Fala, rapaz. Ela pegou o Alexandre. Também, pra não quebrar nenhum equipamento aqui no Movimento. Mas pode pegar uma pessoa? Tipo, se a pessoa começa com C, K, E, eu posso pegar? Não, não pode. Por favor, eu preciso pegar uma pessoa. Fala o nome. Fala B. B, 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 B. Vai, vai, vai. Começou, vai, vai. Começou, B. Vai, Aruna. Então, ó gente, vamos sortear. E quem conseguir pegar o objeto mais rápido ganha. Beleza, bora lá. Vamos lá, que vai ser. Um, dois, três, e foi! Peguei! A mofada! A mofada! A mofada, Brasil! Adeu! Adeu! Peguei, eu fui o primeiro. Peguei, perdei, fui o primeiro. Foda-se, eu fui o primeiro, Brasil. Não, eu quero ver uma coisa. Apareci na samba. Adeu! 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 Eu ganhei! Aruan, eu fui o primeiro! Eu fui o primeiro! Eu me peguei! Eu me peguei! O pessoal não quer, eu me pego! Peguei! 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 Que foda-se! Quem foi o primeiro, produção? Ah, foi o primeiro! O quê? Eu fui o primeiro! Não, não, foi o primeiro! Tá um ovo! Tá um ovo! Foi o primeiro! Não, foi o primeiro! Tá bom? Quebrou-se, ti? Dá pra pular! Dá pra pular! Já escolheu já! Letra R! R! Peguei! Não, velho! Nossa, mano! Eu nem pensei! Nossa, eu nem pensei! Nossa, eu nem pensei! O cara já tava... Y! Nossa! Yellow! Yellow! Aêêêê! Não! Não! Isso é impossível, velho! Y! Ah, velho! Y! Y! Cara, eu vou descer! Y! 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 Vamos descer, né? Y! 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 Sai, sai! O que que é que é com Y? Sai, deixa eu passar! O que que é com Y? O que que é que é que é com Y? Deixa eu passar! Deixa eu passar! Ah! YouTube! Uhhhh! Mas ela é um mofado aí! Não, mas é o YouTube o símbolo lá! Ah, vale, vale, YouTube. Não, não falo. Nossa, olha isso. O cara é minha raposa. YouTube, produção, YouTube. Foi o melhor. Ah, foi o melhor. N. N? N, não é M? N. N? Meia! Brasil é meia, pô! N! 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 N, agente! N! N, N! 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 Por un 사 Inside! Galera, cheguei, cheguei... Cheguei! Nada! Aeee! Eu sim, eu sim, eu sim! Nan! Namoram? Namorado. Abre a portinha aqui de produtos de limpeza, vai ter uma parada com ele aí. Ah, sim, cara. Nossa, aqui é meu cofre agora, velho. Não passa essa pra ninguém, isso é meu agora. Acho que era namorado, não. Pegou a brilha e vou achar a namorada. Não, mas deixa eu confirmar aqui com o Bruno, cadê o Bruno? Nó. Aí, ó. Isso não é o nó primeiro, tá? Eu passo o nó melhor. Não, não pode ser nó. Ah, pode pegar nylon. Peraí, 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 peraí. Eu sei, eu sei, eu sei o negócio. Alguém me dá uma planta! Me dá uma planta! Eu não sei o que você quer agora, vou atrás de você. Aqui, 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 aqui! Natureza! Nossa! Oi! Não, gente, não é possível. Nuvem. Aqui tá a navalha. É certo, tá na tesoura? Lógico que tem. Não, não, não. Lógico que tem, tem na tesoura! Mano, eu falei nó, falei natureza, néctar. Não. Eu botei mordida. Nada! Namorada! Vocês não aceitaram nada! Letra G. G? Moça, eu tenho um. Gaveta! 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 Rio! Gaveta! Gaveta! Tô focado, foco! P pra pé! P! 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 P. 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 P... Mano! Ferrei todo o negócio na bala! É minhas coisas! Não tem que dormir aqui toda hora, mano! Obrigado Jesus. S. S. S?Já começou? Cadê o shampoo? Aqui, xassu! XAMFU! 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 Eu ia tirar meu sutiã! Quem foi? XAMFU! XAMFU! Quem foi antes? O ZE foi antes! Eu achei que o ZE foi antes! 3 a 0, Brasil... Eu vou tirar o meu sutiã Quem vai lembrar o meu sutiã agora? Não, não deu Caralho, velho! Nossa, mano! Sutiã! Pesado, velho! Se sair com o Epco abaixa a calça O que é com o U? Calma! O que é com o U? 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 Um! 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 Tiro! Nossa, calma! Caraca, é verdade! Nossa, um! Nossa, um! Uu, cara! O banheiro, o banheiro! Um banheiro, velho! Vixe, velho! Vixe, velho! Não tem nada bom aqui, velho! Não tem nada bom aqui, velho! O livro! O livro! Vixe, cadeira... Álcool e gel sempre bom! Mano, vai dando dicas de... Mano, vai dando dicas de... Tá fechado aqui o álcool e gel! Isso é um absurdo, velho! Mano, onde tá o U, velho? U! Tem alguma coisa com U? Umbigo! Umbigo! Mentira! Sobe, sobe, sobe! Volta! Volta pra cima! Me dei mais que o U, Brasil! Voltei, voltei! Não tem nada a levar! Não, Umbigo! 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 Caraca, Brasil! Urucubaca! Ô, gente! Ô, Pereira! Tu não sabe nada com U, não? Sim! Aqui mesmo? Aham! Uniforme! Peraí, vai tá em cima ou tá aqui embaixo? Tá aí embaixo! Caraca, a Brenda falou que... Então dá! Aí tá! Tem U! Valeu o U dele? Boa! Aqui, ó! Ferrando meus concorrentes, galera! Peraí, ó! Com os concorrentes! Pronto! Unha pochiça roubada aí mesmo, Brasil! Unha pochiça pra vocês! Unha pochiça! Eu não sei o que faz uma unha pochiça! Eu imagino que uma unha pochiça ela bota na unha, imagina! Não sei o que faz uma unha pochiça! É lógico! Aqui, ó! É o que você acha que eu sou! E o cara ganhou, né, mano? Sempre tem ajuda! Alguém carboetou pra eles, tenho certeza! Não, não, não! Alguém carboetou! Não, não, não! Alguém! 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 Alguém cartete! Carboetaram! Unha pochiça! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Os canais de todo mundo vão estar aqui na descrição! Obrigada, diretor! Isso aqui, ó! Até o português é correto! Não faltem na escola, viu? É isso aí! Parabéns aqui ao Cauê, mano! Uh! 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 Unha pochiça! Beijo pra vocês! Gente! Clique em gostei! Fala no recorde de like! Vai! Vê se o pessoal gostou! Qual o seu recorde de like, meu bem? Ah! Uns 30, 40 mil! 50 mil! 50 mil, galera! Vamos lá! 50 mil! 50 mil chegando! O grande desafio do funk dá mais de 100! Peraí! Se der 50 mil! O que a senhora faz? Ih! Você acha que eles vão dar like de graça? Vou dar uma bala! Dá uma bala! Não, não, não! Pra fazer rir, tem que rir! Nossa! Faz-me rir! Faz-me rir! Faz-me rir! O que vocês vão dar pra eles? O que eles querem, querido? O que vocês querem? O que vocês querem? O que vocês querem? Depois tem a recompensa! Vamos lá! 50 mil joinha! Comentei aqui embaixo o que vocês querem! Tá? Mas não dá pra ser putaria! Não tem que ser menos! Não tem que ser menos! Tem que ser menos! Tem que ser menos! Assim, razoável! E aí depois eu vou pra São Paulo gravar com eles! Isso aí! É a parte 2 desse vídeo? É! Pra saber o que eles querem desafio! É isso aí, pessoal! Comentei aqui embaixo o que vocês acharam! Se inscreve aqui nos nossos canais e no meu canal! Um beijo! Tchau! Até mais!